Os bares já estão quase vazios. Aqui as mesas estão mais afastadas e todo mundo foi orientado sobre as precauções necessárias. O movimento caiu de forma preocupante para os empresários. E agora com o decreto do governo que mandou fechar os bares e restaurantes, os empresários estão preocupados e buscando novas alternativas para não ficar 100% no prejuízo. A determinação é que eles fiquem fechados por pelo menos 15 dias. Exatamente por isso, eles estão tentando investir agora nos deliveries. O bar e restaurante vai dar férias para a maioria dos funcionários e manter apenas a equipe da cozinha trabalhando para produzir almoço e jantar todos os dias e aí entregar. Vai ser a primeira experiência da casa com o delivery. A partir de quinta-feira a gente vai estar tentando implantar o delivery para poder atender os nossos clientes na residência. Também a gente vai tentar fazer algumas promoções para o cliente vir aqui buscar o pedido também. A gente está com a ideia de colocar o nosso pudim na lata aí para poder dar como cortesia dos clientes para eles fazerem o pedido por telefone e vir retirar aqui na loja também. Nesse outro restaurante todos os cuidados foram tomados. Mas a casa sequer vai abrir. A dona acabou de se mudar para esse local novinho e vai ter que esperar a crise passar para poder abrir as portas. Enquanto isso, ela também investe no delivery de massas e pizzas, inclusive congeladas. E o volume de pedidos tem subido bastante. Nós sentimos um acréscimo nas entregas. Pessoas tanto vindo somente buscar, já ligavam, faziam o seu pedido para pedir para separar, entrava, pagava e embora. E os clientes pelo delivery, tanto pelo nosso delivery próprio quanto pelos app que hoje entende de delivery. Mesmo com a possibilidade de prejuízo, os comerciantes acreditam que as medidas são essenciais. Como empresário é péssimo, mas nós temos que pensar no bem coletivo. Eu tenho que pensar na minha filha, eu tenho que pensar no meu esposo, eu tenho que pensar na minha sogra, nos meus tios, que são pessoas mais velhas. Então, acho que todo mundo neste momento, ao invés de reclamar, enfim, que é ruim para todo mundo, todos sabemos, mas eu acho que é o momento de se unir e achar soluções. A gente não esperava isso, né? Ninguém quer fechar as portas para poder deixar de faturar, né? Mas a gente vê que o governador teve uma atitude positiva, uma atitude certa, né? Porque isso aí, como se diz, é melhor a gente preservar a nossa saúde do que ganhar dinheiro, né?